Ontem eu acabei de acordar com um trabalho surpreendido. Ha! É a última vez que eu estive de dormir com a boca aberta. Bem, o que estamos esperando? Vamos, chaps! Ah, isso aqui é o que eu estou a olhar. Já nem o DM sabe onde é que a gente está, meu. Lá veio a volta que a gente está a ter dado. Vocês, basicamente, entraram num sítio que é uma floresta boé-densa de cogumelos. Nois! O Phasers provoca aqui um género de uns whirlwinds pequeninos. Ah! A fazer uns murmuros em línguas que vocês não entendem. Olá, cogumelos. Este é o meu bom amigo, seu filho. Ele é um druid da natureza e ele te ama e ele quer que você conheça isso. Oh! Ficamos muito contentes de ter aqui um bom amigo da natureza. Chegámos aqui agora, nós estamos a ouvir os murmúrios. Isto são vocês? Ou existe aqui alguma civilização ou, assim, aqui algumas outras criaturas a viverem aqui com vocês? Civilização não há. Há, mas há aqui muito bicho, muito bicho. Na floresta dos cogumelos. Há alguma coisa que eu ou o Sun possamos fazer aqui por vocês? Ou vocês estão tudo, está tudo fixe? Ah, os bichos não nos atacam, portanto, nós estamos bem. Obrigado. Desde que não pise muita gente, já ficamos contentes. De vez em quando passa aqui um palermo, um palermo com um chapéu com umas merdas penduradas que o gajo pisou junto de todos. E a última vez que ele passou aqui, sabem-me dizer para onde é que ele foi? Do sítio de onde vocês vêm. Ah, shit! Ele passou para aí há uma hora. Esmalte, vou começar a ir na direcção onde eles disseram que estava o Droki. Ok. Há assim um género de uma nébula mais densa a vir aí. Adoro o cheiro a phasers pela manhã. Siga! E dou assim uma chapada no cu do lobo. Mais um bec sem sair daqui, né? Exatamente. Finalmente. Chegámos a um número, malta. Intrusos! Intrusos! Acione os alarmes. Calma, calma. Somos emissários dos... O que se estão negando. E os gajos gritam ainda mais alto. It's the fucking fuzz! Todos os gregos chamados ao viveiro dos cogumelos. Nice. Muito boa. Bora começar a matar, malta. Siga-me. O corpo para eu, ataco com short sword na barriga e com a dagger tenta ir ao pescoço. E faço um golpe fenomenal. Jorra, pãe, sangue por toda a parte. Eu fico coberta de sangue, a seguir põe as mãos na cara e espalho. Volto-me para trás, olho para vocês e sorri. Feliz da vida. O gajo chico é tipo, ué, frio. Fica todo estraçalhado a sangrar. Muito mesmo. E o gajo está tipo em pânico. É bom que fique. O gajo move-se para aqui e atira um bocado de cima uma javelina aqui ao lubito. 7% damage. É o direwolf. Tu consegues já de alguma forma subir lá para cima? Que assim, à porta. Eu meto-me aqui ao pé dele e descaste-me um deles. Ficou pronto. Vou atacar este e este com o Sun. Feliz há um key point. Falhei. Ok. Então vou mandar outro para ele. Matas o gajo. Ok. Falhas. Tiveste as áreas de turno, Alexandra. Pôr-me. Só hoje turno, David. Quatro rolos, tudo abaixo. Tipo... Eu nunca tenho rolos de 100 em personários. Muda de dados. Oh, Brian. Tu ouves atrás de ti algo que parece-me um espato. Ah, isso não é bom. O Brian ficou muito preocupado com isso que eu acabaste de dizer. O Brian vai avançar aqui um bocadinho. E vai fazer uma minor illusion. A bloquear aqui o túnel atrás dele de um monte de pedras. Como se tivesse havido aqui uma derrocada. Então, vamos para aqui. Mandou primeiro e depois eu grito lá para cima. Ei, malta! Agarrem-me a Dagger! Ok. Já está. Mais um gajo para o galheiro. Dá-se uma dentada no pescoço do gajo. E o gajo fica tipo... Era difícil rodar pior. Porra o lobo parar de atacar. Vai tentar atirar o lobo aqui para cima desta pequenina. Pronto, estou a lemburra de 5 feet. Parece o Mufasa agora, meu. O Mufasa! Tremo só de pensar nisso. O lobo vem para cá agora. A Jillian mandou um salto para lá e o lobo cai aqui tipo... A Jillian deu uma pirueta e entrou tipo... Power Ranger! Oh! É mesmo uns 40. It's quiet. Maybe too quiet. Velaço! 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 Nada, nada! Acho que vou levar porrada. Devo levar. Certeza, leve-se em prova. Ok. Então destes 5 pontos de dano. Em qual? Em qual? No grande? No grande. Ok, ok. Right. Alexandra, então ouves o barulho e vocês veem os cogumelos a serem pisados aqui a pé da Alexandra. E de repente... Puff! Há um doergar que sai aqui de invisibilidade e ele vai atacar a Alexandra com a picareta dele. Falha. E entretanto o gajo dá a volta aqui e há outro palerma, exatamente no mesmo sítio e aparece aqui à tua frente. Oh! Incrível! Tu levas 14 pontos de piercing damage. Brian. Tu começas a ouvir... Isto é transparente para mim porque eu sei que é uma illusion. O que é que eu vejo do outro lado? Que criatura horrível. É que me está a frejar o ano. Uma coisa é com este aspecto. Hmmm... Lovely. E atrás fez mais duas. Espero que esta Miner Illusion tenha funcionado. Tão bem quanto eu preciso que ela tenha funcionado. São duas iguais e é uma ligeiramente com pior aspecto. Hmmm... Conseguimos agrar toda a dungeon ao mesmo tempo, malta. E agora este doergar. Ele vai atacar. Warpeak na Alexandra. Está a 13 pontos de dano. Ora bem... O Brian está a ver isto a ficar negro. As aranhas perceberam que isto era meio... Tipo, já se mexeram? Não. Ou tipo, estão mais ou menos... Elas estão tipo para a procura. Mas parece tipo, estão confusas. E o Brian vai a fazer, mas é o melhor spell do jogo. Cause Fear. Aqui nos dois grandes. Eu vou gastar a minha reaction no que foi bem sucedido. Se não precisas controlar isto. Ahhh! Ok. Vou andar aqui mais 10 feet. E vou no section. Vou puxar a Alexandra ao pé de mim. É uma das aranhas. É a aranha maior. Ela manda um género... Não é bem rugido, mas é tipo assim um barulho um bocado assustador. E as outras, de alguma forma, desaparecem pelo túnel. Se ela tivesse dado algum tipo de ordem. Que eu aproxime... Pá... Na nalga. Volta. Aqui em cima, vem outra criatura. A saída de invisibilidade. Se traz mais para tudo do outro. Este tem assim uns roupos. De um cozinheiro ou assim. E vais agarrar num frasquinho. Vou tentar atirar o lobo. Um Fire Damage. Fire Wolf manda-se aqui para cima destes. E... Assim foi-lhe uma com advantage. E tu matas o gajo. Traz. Este gajo vai atacar aqui. A pequenina que é a única que ele consegue atacar com a Javelin. Tá. Tereste piercing damage, não é? Ih, olha ele aqui a meter-se a jeito de levar com a Fire Ball também. Ó, Karin. Bora lá. Bora. Sim. Só um F2. Ok. O Dagger está a 24 minutos. Fuuu. Ok. Esta Fire Ball safou-nos o cu. Este do Edgar vai ser no sentido do lobo. 7 de piercing damage. É o Brian. Uma bala a cada um. Dead. E o Brian... Dead. Aqui atrás. E com este, a Jillian mata o último Grey Ghost que aqui estava. E depois com o Dagger, como eu estava a dizer, Pimba. Mesmo ao meio do servo do Ben. Ai, fada. Acho que... Pronto. Até o Brian at some point grita. Olha, está uma aranha aqui atrás, se quiseres ir matá-la. E a Cruz vai aqui para a frente fazer de guarda. E tu quando lá chegas, a aranha já lá não está.